Boa tarde, amigos. Tudo bom com vocês? Então, eu estou vindo mostrar aqui uma oportunidade hoje na Vila da Penha, tá? O empreendimento Nau de Marte Vila da Penha, na rua Bernardo Taveira. Nós temos aqui uma cobertura com 119 metros quadrados, dois quartos com suíte, vaga dupla de garagem, ou seja, cabe dois carros na vaga, R$ 649 mil, tá? É uma excelente oportunidade, hein? Pode ver o acabamento da construtora, excelente. A gente tem preparação para ar-condicionado split na sala. Piso em porcelanato. Vou mostrar para vocês aqui a cozinha, com revestimento em cerâmica nas paredes, até o teto. Totalmente rebaixada em gesso. Cobertura de frente para a rua Bernardo Taveira. A gente vai te entregar a varanda gourmet, com cooktop e duas bocas elétrico. Ponto de adego ou frigobar. Ponto de TV. Rebaixamento. Iluminação. Piso em porcelanato. Guarda-corpo em alumínio branco. Olha aí a vista. Frente para a rua Bernardo Taveira. Frente para a rua Bernardo Taveira. Banheiro social. Revestimento. Rebaixamento. Primeiro quarto. Esse apartamento decorado, nós estamos vendendo, tá pessoal? Aí vocês podem me consultar aqui no privado, para saber o valor dele decorado, tá? Suíte. Mh, mh, mh. Mh, mh. Mh, mh. A vista que você vai ter no seu quarto. Armário de canto, um aproveitamento lá no canto, vidro espelhado, com o espelho aqui na parede. Agora nós vamos para a parte de cima, a escada bem acabada. Aqui foi feito um escritório. Essa parte aqui, um ar condicionado de parede, você vai manter ela refrigerada. Um banheiro. E olha como ela está linda aqui. Masqueira, pergulado, beleza. Tudo em madeira maciça. Que recanto lindo, hein pessoal. Chuveirão. Aqui a construtora te entrega com o deck. A piscina, filtro e bomba, tá? Piscina com 2,9 de diâmetro por 90 de profundidade. Olha aí que espetáculo. Você aqui curtir no final de semana com a tua família. Olha que maravilha. Olha como ela! Eu amo. Idol lại istiyorum. deutsa. Ero.